Agora, agora, Minuto Real de Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, Daniela Souza aqui com mais informações sobre saúde. Durante as cinco primeiras semanas de 2024, a Prefeitura de São Paulo promoveu mais de um milhão de ações de combate à dengue na cidade. Conforme balanço divulgado pela administração, um total de 1.160.347 atividades foram realizadas, incluindo visitas domiciliares, inspeções de imóveis, bloqueios de criadouros, nebulizações e orientações à população. Essas iniciativas foram conduzidas por equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. Desde o dia 6 de fevereiro, a Saúde Pública da capital tem empregado 26 drones da Guarda Civil Metropolitana para mapear áreas suscetíveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Equipes especializadas da GCM estão inspecionando, por exemplo, cobertura de galpões, caixas d'água desprotegidas e terrenos de difícil acesso. Como nós sempre lembramos aqui, todo cuidado é pouco para prevenir a dengue. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.